Olá queridos telespectadores, hoje vou compartilhar com vocês os detalhes do emocionante novo episódio da série Isare. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, não se esqueça de se inscrever agora e você pode nos apoiar curtindo o vídeo. A incapacidade de Orum de fazer ira perdoar afeta profundamente a todos. Orum faz o possível para conquistar o coração de ira, mas fica impotente diante da atitude determinada de ira. A fragilidade e a insegurança internas de ira a levam a não confiar em Orum novamente. Orum até se torna motorista de táxi para mostrar seu profundo amor por ira. Mas, infelizmente, estes esforços não produzem resultados. Ira não consegue esquecer as decepções que Orum lhe causou no passado e não confia nele. As reações de Orum a esta situação não são suficientes para conquistar o coração de ira. Quando voltam para a mansão, a frieza entre eles ainda continua. Mesmo que Orum queira falar com ira, a atitude de ira mostra o quão triste ela está. Apesar de todos os gestos feitos em sua direção, ira não quer mais Orum. O comportamento inesperado de Neva surpreende a todos. Neva devolve as ações Orum e age como se tivesse aprendido uma lição com o que aconteceu. No entanto, a suspeita de Priam sobre esta situação faz com que as verdadeiras intenções de Neva sejam questionadas. A última esperança de Orum é a carta que escreveu para ira. No entanto, ira não aceita o gesto de Orum e deixa-lhe um emocionado bilhete de despedida. Esta situação parte ainda mais o coração de Orum e ele é forçado a aceitar que ira não o perdoará. Finalmente, a decisão de ira de deixar a mansão afeta profundamente a todos. Ira não quer mais lidar com arrependimentos e o passado e decide seguir seu próprio caminho. Este episódio da série Zaret leva o público a uma viagem emocional. A complexa relação entre ira e Orum é comovente e intrigante para todos. Você acha que a decisão de ira de deixar a mansão está certa? Quais poderiam ser as reais intenções de Neva? Não se esqueça de compartilhar suas opiniões e previsões nos comentários. Vamos aguardar juntos os desenvolvimentos do novo episódio. Vejo você no próximo vídeo. Tchau. Estamos trabalhando duro para fazer esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Assista ao vídeo e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Estamos ansiosos para o seu feedback. Obrigado. Ira se esforça muito por Orum e quer que ele fique bom. Mas seus esforços dão resultado e ele leva Orum para o hospital. Depois de uma luta muito difícil, Orum começa a receber tratamento no hospital. Ira pensa o quão forte ela é. Ele pensa no que suportou nesses dois dias. E então ele informa as pessoas na mansão. Ele diz a todos. Ele diz que Orum foi baleado, mas agora está bem e nós o levamos para o hospital. Dona Afifa respira fundo, mas ainda pensa em quem fez isso. Ira e Gul-sá chega a ira. Ira e Gul-sá começam a chorar. Ele diz que você não é mais apenas o parceiro de vida do meu irmão. Ele tem uma dívida de vida com você. Ira não pode dizer nada tímido. Ele está pronto para fazer qualquer coisa por Ira Orum. Só ele sabe disso. Ira não sabe que ela o ama tanto. Ele não imagina que haverá tanto sacrifício por ele, mas sem Orum, Ira não seria capaz de viver. Ele viu isso quando o foi baleado. Orum se sente bem. Ira, por outro lado, não sai do lado dele a um minuto. Orum vê esses esforços de Ira e pensa que Ira também me ama e tentou por mim. Mesmo que Ira não diga isso abertamente, Orum sabe disso agora. Palavras não são necessárias para o amor. Orum se sente bem. Ele ouviu as palavras de Ira ao lado dele e se sente muito feliz e sortudo. Isso significa que Ira também pensa e sente os mesmos sentimentos. E não vou decepcionar ninguém, diz Ira. Ira sorri para ele. Ele diz que você está bem. Eu não quero mais nada agora. E Orum olha para ele feliz. Depois, as pessoas da mansão vão para o hospital. Todos estão muito curiosos sobre Orum. Eles obtêm permissão do médico e entram nele por um determinado período de tempo. Dona Afif está muito feliz por Orum estar bem. E quem fez isso, espero que pague o preço. Orum diz com muita confiança. Não se preocupe, mãe. Quem fez isso vai pagar um preço muito alto. Ele diz que, mais cedo ou mais tarde, vou encontrar aqueles que fizeram isso e vou puni-los eu mesmo. Eda cuida de sua mãe e de sua mãe Eda. Orum verá o que Eda fez? Eda começa a se assustar. Orum o seguirá depois que ele estiver bom. Qual será o castigo de Eda? Quando os dias ruins começarão para Eda? Ele se arrepende de ter causado o tiro de Orum? Como você acha que esse momento vai ganhar vida? Curta e se inscreva. Obrigado por assistir e continua nos seguindo. Olá queridos telespectadores. Hoje vou compartilhar com vocês os detalhes do emocionante novo episódio da série Isare. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, não se esqueça de se inscrever agora e você pode nos apoiar curtindo o vídeo. A incapacidade de Orum de fazer ira perdoar afeta profundamente a todos. Orum faz o possível para conquistar o coração de ira, mas fica impotente diante da atitude determinada de ira. A fragilidade e a insegurança internas de ira a levam a não confiar em Orum novamente. Orum até se torna motorista de táxi para mostrar seu profundo amor por ira. Mas, infelizmente, estes esforços não produzem resultados. Ira não consegue esquecer as decepções que Orum lhe causou no passado e não confia nele. As reações de Orum a esta situação não são suficientes para conquistar o coração de ira. Quando voltam para a mansão, a frieza entre eles ainda continua. Mesmo que Orum queira falar com ira, a atitude de ira mostra o quão triste ela está. Apesar de todos os gestos feitos em sua direção, ira não quer mais Orum. O comportamento inesperado de Neva surpreende a todos. Neva devolve as ações Orum e age como se tivesse aprendido uma lição com o que aconteceu. No entanto, a suspeita de Priam sobre esta situação faz com que as verdadeiras intenções de Neva sejam questionadas. A última esperança de Orum é a carta que escreveu para ira. No entanto, ira não aceita o gesto de Orum e deixa-lhe um emocionado bilhete de despedida. Esta situação parte ainda mais o coração de Orum e ele é forçado a aceitar que ira não o perdoará. Finalmente, a decisão de ira de deixar a mansão afeta profundamente a todos. Ira não quer mais lidar com arrependimentos e o passado e decide seguir seu próprio caminho. Este episódio da série Zeret leva o público a uma viagem emocional. A complexa relação entre ira e Orum é comovente e intrigante para todos. Você acha que a decisão de ira de deixar a mansão está certa? Quais poderiam ser as reais intenções de Neva? Não se esqueça de compartilhar suas opiniões e previsões nos comentários. Vamos aguardar juntos os desenvolvimentos do novo episódio. Vejo você no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.